Everton Bala, bom dia. Como chegou até você essa possibilidade de vir para o Brusque? Como você recebeu essa procura e como você está se sentindo em jogar no Brusque Futebol Clube? Bom, primeiramente, bom dia. Na metade do Campeonato Paulista, eles enviaram uma proposta e já mostraram bastante interesse na minha vinda para cá. E quando mostram interesse, isso motiva bastante o jogador. E eu não pensei nem duas vezes e já aceitei a proposta. Everton, bom dia. Rafael Roncagli, Rádio Semi Esportes. Everton, você já teve uma passagem pelo São José de Porto Alegre. Muito boa passagem, por sinal. Também pelo Mirasol, com o título do Campeonato Brasileiro da Série C. O que você projeta para o Brusque nessa temporada de 2023? A gente projeta o catarinense, claro. Todo campeonato que a gente entra, a gente entra para ser campeão, independente de qual seja. É um catarinense agora, a gente vai buscar esse título. E, claro, o acesso à Série B é onde o Brusque não deveria ter saído. Everton, quais são as suas principais características dentro de campo? As principais características são velocidade, drible. Eu acho que a principal de todas é a finalização. João, bom dia. Rafael Roncagli, Rádio Semi Esportes. João, qual é a sua principal característica dentro de campo? O que você mais gosta? Qual é a sua principal característica? Bom dia. Sou um jogador de muita marcação. Eu gosto de ter a posse de bola. Isso são as minhas principais características. Quando o treinador, a comissão me dá liberdade, eu vou chegar na frente. Basicamente é isso. João, Claudio Santos, Grata Cidade. O que te fez aceitar o convite de vir jogar no Brusque? E quais as posições que você se adapta e a qual você prefere jogar? O que me fez vir jogar no Brusque é... Boas referências sobre o clube, sobre a cidade. Já joguei contra o Brusque. Senti uma energia muito boa. E eu gosto de ficar ali na parte do meio, né? Prefiro jogar de volante ali. Até um segundo volante eu faço bem.